Olha só, a única importadora mineira aqui do evento é a Prêmio de Belo Horizonte, eu vou conversar com a Jussara. Vocês estão na MIV pela terceira vez, Jussara? Terceira vez que eu estou expondo nossos vinhos de Belo Horizonte, da Prêmio. Acompanho a Midori, conheço ela há mais tempo, mas é para mim, nesse segmento de feiras no Brasil, é uma das melhores. Aqui de Campinas, a gente fica impressionado lá em Minas, com o público que vem, com o nível das importadoras que também estão participando da feira. Se Deus quiser, ano que vem, nós estamos de volta. Traz bastante retorno para vocês? Ah, com certeza. O fato de a gente ser de fora do estado de São Paulo, estar em Belo Horizonte, participar de uma feira como essa, sem dúvida, dá muito retorno. E a Prêmio está há quanto tempo no mercado? Há 11 anos já. E vocês importam vinhos de quais nacionalidades? A Prêmio, ela é pioneira em trazer os vinhos da Nova Zelândia no Brasil. Há 11 anos que a gente traz vinhos da Nova Zelândia, somos a maior importadora de vinhos da Nova Zelândia atualmente. Depois da Nova Zelândia, começamos com Chile, depois França, hoje nós temos já Itália e Portugal também. Argentina, e eu trouxe exatamente um vinho chileno da uva Sihar, do Vale do Elque. É uma vinícola no norte do Chile, a 500 quilômetros de Santiago. Uma região desértica que faz vinhos muito diferentes do padrão que a gente tem de vinhos chilenos. São vinhos mais elegantes. Essa uva Sihar, por exemplo, eles têm o top da vinícola, que é o Alta Terra. E já foi, já a primeira vez, a primeira safra dele já foi consagrada pela revista Decanter, entre os 50 melhores custos-benefícios do mundo. Outro vinho que eu trouxe também foi o, o pessoal gosta muito, o público, mas eu gosto muito de Malbec da Argentina, eu trouxe o Malbec da França, da região de Caor. E foi muito interessante porque junto eu trouxe o Malbec argentino e as pessoas puderam comparar o que é o Malbec francês e o que é o Malbec argentino. E foi muito interessante isso para o público. O pessoal gostou? Gostou muito, sem dúvida. Bom, a Prêmio é a mineira de Belo Horizonte, mas tem um representante aqui em Campinas. E o Walter vai falar um pouquinho para a gente. Walter, explica. Você representa aqui em Campinas e região? Exatamente. Nós somos uma excelência vinhos. Nós representamos algumas importadoras e uma das principais importadoras que nós representamos aqui em Campinas é a Premium, que traz vinhos fantásticos, tanto do Chile e Nova Zelândia, como a Jussara falou. E agora, ultimamente, trazendo vinhos da Itália e de Portugal, entrando agora bastante forte, trazendo rótulos bastante interessantes de Portugal e Itália. E a excelência vinhos, nós ficamos aqui na rua Nuporanga 40, na Chacarada Barra. E qualquer pessoa que estiver interessada em algum vinho da Prêmio, estamos lá no 3294-9594. Obrigada, tá? Obrigada, viu?